A economia paulista cresceu este ano com destaque para a região de Rio Preto, que mostrou um aumento de 3,5% no segundo trimestre, se comparado com o mesmo período do ano passado. O setor imobiliário está em franca expansão. Nesta construtora, a procura tem crescido e as vendas aumentaram 15% este ano, se comparado a 2021. Sentimos um aumento na procura de imóvel. Nós trabalhamos com a moradia, que é uma necessidade básica do ser humano. Então, ele vai procurar a moradia, vai procurar o imóvel próprio, que é o sonho do imóvel próprio. Então, ele procura, obviamente, onde tem o próximo do trabalho, onde as melhores oportunidades de trabalho estão nas metrópoles e capitais. O mercado imobiliário é um dos responsáveis pelo crescimento da economia no estado de São Paulo. Dados da Fundação SEAD mostram que das 16 regiões paulistas, 14 registraram alta na economia. O levantamento aponta que a economia regional paulista cresceu 1,2% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o primeiro trimestre. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi ainda maior, 2,3%. Destaque para a região de Rio Preto, que cresceu 3,5% no segundo trimestre deste ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. A gente tem uma área mais vinculada à indústria, mas principalmente ao setor de serviços na região metropolitana de São Paulo, uma área que a gente chama de macro-metrópole, que é Sorocaba, Campinas, Baixada e São José, que é uma área que vem recebendo muitos investimentos industriais. Para o economista, o perfil arrojado e empreendedor ajudam a explicar os bons números alcançados na região de Rio Preto. Nessa situação que nós estamos, isso quer dizer que é muito investimento que nós estamos tendo na região. É pujante, então. O que gera esse crescimento? São investimentos de empresas, de grandes empresas, que estão se instalando na região aqui. Em valores correntes, a economia paulista atingiu mais de 796 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano e deve continuar crescendo. A projeção que a gente tem até o final do ano, pelo menos este ano, é de um bom prognóstico de crescimento. O que é um bom prognóstico? É que a economia da região vai crescer mais do que a média do Estado e provavelmente mais que a economia brasileira. é de um bom prognóstico de crescimento. Obrigado.